Galera, só pra lembrar que vários jornalistas já confirmaram como fonte dentro da Rockstar que o vazamento é real, tá? E cara, se isso aqui não fosse real, o cara que fez isso aqui é um... O maluco é muito sinistro pra conseguir fazer 90 vídeos com tudo isso aqui, né? Não tem como, não tem como. E outro detalhe é que a Take Two já começou a derrubar vídeo, os vídeos que estavam online. Então assim, se não fosse real, a Take Two não ia mexer, né? Que é meio óbvio. Vamos lá. Ah, o Jason Schreier... Pode falar, amor. Não, é isso mesmo. O Jason Schreier falou, não que tinha muita dúvida, mas eu confirmei com a fonte da Rockstar que o vazamento do GTA 6 é real. A imagem é antiga e obviamente não tá finalizada. Esse é um dos maiores vazamentos na história dos videogames de um pesadelo para a Rockstar. É, o Neil Druckmann, inclusive ele respondeu, né? Ele tweetou aqui. Ah, é? O que ele falou? Ele falou, ó, é, traz duas aí, Dave, você é bom de traz duas simultaneamente. O Neil Druckmann, que é o diretor, o presidente da Naughty Dog hoje em dia, né? E foi o diretor criativo do Last of Us 1 e 2. Ele falou aqui, para os meus amigos desenvolvedores que foram afetados por esse vazamento, saiba que como parece um inferno agora vai passar. Um dia a gente vai jogar o seu jogo apreciando o seu... Craft é... Sua obra, o Brasil, sua obra. E os vazamentos vão ser relegados para uma linha só na Wikipédia. Continuem fazendo arte e tal. Pois é. Boa.